Lagedo, 3 de junho de 2020. Desde quando eu assumi a função de prefeito de Lagedo, eu venho fazendo de tudo para valorizar a profissão de todos os profissionais de saúde. Esses profissionais que eu considero verdadeiros guerreiros, pessoas que dia e noite arriscam as suas vidas para proteger a vida da população. Nunca se investiu tanto na saúde de Lagedo quanto se investiu no meu governo. Nunca se investiu tanto no Hospital Municipal, na modernização, ampliação e aquisição de equipamentos modernos para o Hospital Municipal de Lagedo. Nunca se investiu tanto na melhoria das condições de trabalho dos profissionais da saúde de Lagedo. Saúde para a gente é vida, está sempre em primeiro lugar. Mas essa semana aqui em Lagedo aconteceu um fato que causou repúdio e a revolta de todos nós que fazemos a prefeitura e de toda a população lagedense. Um técnico de enfermagem que trabalha no Hospital de Lagedo fez comentários gravíssimos. Ele, que está com forte suspeita do coronavírus, chegou a comentar dentro do hospital que queria contaminar o máximo de pessoas possíveis, contaminar colegas de trabalho e também pessoas da população. Chegou ao cúmulo de dizer que queria ver uma fila de caixões. Isso é desumano, isso é anticristão e antiético. É inconcebível que uma pessoa que fez um juramento na formatura da sua faculdade de técnico de enfermagem faça um comentário desse tipo. Diante da gravidade de todos esses fatos, a prefeitura está tomando todas as providências para proteger a saúde e a vida dos servidores do hospital e de toda a população lagedense. Estamos tomando as medidas administrativas cabíveis, estamos fazendo a denúncia ao Corém e também uma denúncia criminal na justiça estadual de Pernambuco, porque esse tipo de conduta não pode ficar impune. Nós não podemos ficar omissos diante de um servidor que tinha obrigação de salvar vidas e, ao invés disso, está desejando e tentando tirar a vida dos colegas de trabalho do hospital e da população lagedense.